Hoje nós vamos fazer o óleo da arueira pimenteira. Ele contém ação cicatrizante, anti-inflamatória, antimicrobiana. É ótimo contra fungos e bactérias também. É ótimo no tratamento de feridas da pele, da mucosa, contra hemorroidas inflamadas e também contra gengivite. É ótimo também esse óleo de arueira, porque ele sendo um óleo anti-inflamatório, ele é ótimo para aliviar coceiras e picadas de inseto e qualquer tipo de inflamação na pele também. Ele é ótimo também para reduzir a oleosidade do rosto, do corpo e ajuda também a melhorar quem tem problema de acne. Ajuda também na regeneração da pele. Então, esse óleo aqui, tanto você pode usar para fazer sabonetes, como você pode usar também diretamente na sua pele. Espero que vocês gostem. Vocês querem aprender a fazer esse óleo. Ele fica igual um óleo essencial que você compra, porque a arueira pimenteira, ela é muito perfumada e batendo no liquidificador, desse modo que eu bati aqui, então fica um óleo muito perfumado mesmo. Você consegue tirar todas as propriedades aqui da arueira pimenteira. Para quem não conhece a arueira pimenteira, são esses grãozinhos aqui. Parece pimenta do reino, mas ela é vermelha. Ela é usada também na cozinha. Você pode usar em carnes também. Se você quer ver exatamente como foi que eu fiz esse óleo aqui, fica aqui comigo, veja o vídeo todinho. É um vídeo bem pequenininho, então veja todo o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações. Vamos com o tutorial. De volta com vocês com mais uma receitinha. Hoje eu vou fazer uma essência de arueira pimenteira. Aqui eu tenho 20 gramas de arueira pimenteira. Vou colocar aqui dentro do meu liquidificador. Eu vou colocar óleo de amêndoas. É óleo de amêndoas puro mesmo. Coloquei 80 gramas de óleo de amêndoas. Agora eu vou bater aqui no liquidificador a minha arueira pimenteira com o meu óleo de amêndoas. Se você não tem óleo de amêndoas, pode usar o óleo de uva, aquele óleo corporal, qualquer óleo corporal, óleo de babosa, o que você encontrar aí no mercado. O que encontra em qualquer mercadinho, você encontra e é baratinho. Vou bater aqui agora. Já bati aqui no liquidificador. Esse liquidificador aqui, ele bate e fica bem fininho. Vou tirar todo o óleo que ficou aqui dentro do liquidificador para não desperdiçar nada. A arueira pimenteira e o meu óleo, gente, a arueira pimenteira, ela tem o perfume incrível. Se você nunca usou a arueira pimenteira, que é a fruta da arueira. Aqui na Itália, usa muito na cozinha, no lugar da pimenta do reino. E você pode usar, é maravilhoso, é muito gostoso em carnes, qualquer tipo de carne, até mesmo em legumes. Olha, então, aqui, já está pronto o meu óleo de arueira pimenteira. Gente, o perfume, fica um perfume incrível, o óleo. Ele já está pronto para poder estar usando, mas quanto mais tempo você deixar ele dentro de uma vasilha hermética ou dentro de um vidro, mais perfume vai pegar o seu óleo. Mais perfumado vai ficar o seu óleo. Se você quiser usar mais arueira pimenteira, você pode usar. Quanto mais arueira pimenteira você colocar no seu óleo, mais perfumado vai ficar o seu óleo perfumado de arueira pimenteira. Você pode usar para fazer sabonetes em barras. Você pode usar para fazer sabonetes usando base glicerinada. Você pode usar para fazer qualquer produto para higiene pessoal. E mais ainda, usar para estar fazendo sabonete íntimo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê muito joinha. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo.